A política brasileira é motivo de discussões em todos os lugares. Nessa quinta-feira, uma palestra sobre ética e política foi realizada em Tubarão. O filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé abordou o cenário atual e o futuro da sociedade nesse meio. O evento fez parte da abertura da 15ª edição da Feincos. Durante a palestra, Pondé abordou os vícios encontrados na política atual que desencadeiam o cenário de corrupção visto hoje no país. Política tem a sua dinâmica interna, é conquistar o poder, é manter o poder, é distribuir o poder, é tomar cuidado para não perdê-lo. O que eu acho que tem no Brasil hoje, o que tem já há algum tempo, é um vício de uma máquina fisiológica muito cordial no sentido histórico, que se fala do brasileiro, muito informal, uma elite bastante predadora, bastante predadora, que se associa a essa máquina do Estado para privatizar o Estado de certa forma. Pondé também abordou sobre a importância dos eleitores terem consciência do voto na eleição em 2018. Segundo ele, a escolha de um novo governante é essencial para o desenvolvimento no país. A solução mais imediata agora é prestar atenção em quem vai se votar em 2018. Sabe, assim, a discussão da ética pode facilmente se transformar numa discussão que a gente fica há 500 anos discutindo ela. Eu acho mais importante, não que o problema da corrupção não seja importante, mas é que a gente tenha um presidente, no caso do presidente, governadores, que sejam capazes de fazer gestão econômica decente. Ele também analisou o perfil dos eleitores brasileiros. Segundo Pondé, boa parte da população não faz pesquisa sobre o candidato. E isso influencia no voto. O eleitor pesquisa quando ele é especialista, cientista político, jornalista, político profissional, ou quando ele tem uma visão ideológica de mundo. E, portanto, ele procura candidatos que possam reforçar essa visão ideológica de mundo. Tem um fator aí desorganizador na eleição, que é o fator não só a Lava Jato, que criou uma espécie de lapidação da classe política, o que não deixa de ser bom, por certo sentido, mas até as mídias sociais que a gente não sabe direito para onde vai ainda. Então, a ideia de que o eleitor está preparado para eleição, ele nunca está preparado. Mas as mídias sociais, o WhatsApp, no caso do Brasil, vão ser fundamentais para saber quem vai ganhar a eleição. Esse foi o primeiro evento da FEINCUS. O festival contará com muitas atividades na cidade, que movimenta a economia e várias áreas do município. A FEINCUS faz parte das comemorações dos 148 anos de Tubarão. Buscar atividades ou eventos que dinamizassem a nossa economia, a nossa região. E o festival de eventos agora, que ele se transformou, ele é uma inovação. Ele reúne vários eventos. Feira, palestra do Pondé, Startup Weekend, fomento às novas empresas, uma meia-maratona, um evento desportivo, também atacando na saúde. Tudo isso vai gerar motivação e vai gerar movimentação econômica, social e de saúde. Parceria com a Associação Comercial e Industrial. Depois vamos ter a Feira Casa Pronta e vários outros eventos em parceria. Nós queremos oferecer isso aos 104 mil tubarunenses e àqueles que vivem na nossa cidade para marcar bem a comemoração dos 148 anos de uma bela história, de muito desenvolvimento da nossa tubarão.